E vai dar, e a minha alma Sem amor então tem mais, 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 mais Eu não dou mais, e vai dar, e a minha alma Mais, 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 mais E quando vem eu digo amor eu vou te dar Não me importa quanto for eu vou te dar O que importa é que vem do coração E com ela aprendi a ser um mástico Eu era chato agora sou simpático Eu amo tanto que eu viro fanático Nos braços dela eu viro um prático E minha dama eu não troco por ninguém E minha dama eu não troco por ninguém E porque ela é mesmo tudo que eu tenho E porque ela é mesmo tudo que eu tenho E quando posso eu dou mais, 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 mais Se eu não dou mais quem vai dar E a minha dama Sem amor então tem mais, 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 mais Se eu não dou mais quem vai dar E a minha dama E quando posso eu dou mais, 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 mais Sem amor então tem mais, 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 mais Sem amor então tem mais, 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 mais Se eu não dou mais quem vai dar E a minha dama E ai, 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 ai Belíssima música Dô mais, né Ai, 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 ai Belíssima música Vamos a falar um pouco desse trabalho Vamos a falar um pouco Já tem vídeo, clipe Já, já sim Parabéns a arte Tem muita qualidade Muito obrigado Trabalhou com quem? Cristal Eu vi ali, Cristal Fala um pouco desse trabalho Trabalhou com o Cristal Como vídeo maker Não, não, não Exato Não, o vídeo maker é o Pirlampo Pirlampo Por acaso ele é o vídeo maker E é meu sócio Ah, ok, ok Porque abri Recente Desde o ano passado, né Sim, sim Formei uma empresa Uau Que trabalha com a área de publicidade Uau, parabéns E marketing Então Se desjuntar útil, agradável Ele está na parte De vídeos De filmagem De filmagem, exato Parabéns, Pirlampo Estamos a trabalhar nesse sentido E estamos a filmar já Muitos artistas Exato E a ideia Não é sempre fazer só música Tem que fazer música Tem que ajudar os outros também Exatamente isso Realmente Uma das minhas melhores satisfações Aqui neste programa É que tenho oportunidade De ver alguém crescer Não só poder degustar Desfrutar do talento De vários artistas nacionais Que por cá passam E isso é gratificante Parabéns para todos os artistas Que já se fizeram presentes Aqui a esta casa E que realmente Vocês são super talentosos Acreditem em vocês Tenham fé Não permitam que nada Que não vai de acordo Com os vossos objetivos As vossas conquistas Seja prioridade Nas vossas vidas Parabéns Agora eu quero entrar Para a composição Desta música Foi simplesmente Somente tua Ou Teve ajuda Aranjos Como é que foi Como é que o Feng trabalha Bom O Feng É o compositor De mão cheia Sim Mas Eu tenho Trabalhado Da seguinte forma Eu na verdade Não sou egoísta Não é egoísta Ok Sou egoísta Eu trabalho Faço desenho das letras De tudo E apresento Sim sim Porque eu tenho Uma equipe Uma vasta equipe Muito forte Há pessoas hoje em dia Que dizem que não Tu se separas do Cid Eu fiz mais aquilo Mas Cid É meu irmão Exato É alguém que Estamos a trabalhar E se as coisas Estão assim como estão Hoje É porque nós decidimos Que deviam ser assim E Estou neste momento A aproveitar Para benizar a ele Parabéns Cid Realmente Parabéns Cid Está no bom caminho Está a trabalhar Para fazer boas coisas Entendes E Futuramente Nós vamos poder Trazer aqui Um trabalho Trabalhos Excelentes Já Numa outra vertente Maravilhoso É aquilo que se diz Quando Tu percebes Que Estás para furar Um buraco Entendes E no tal buraco Nem todo mundo Vai 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 Entrar lá Tu tens que dar prioridade Sim sim Dá prioridade É pá Vá tu que consegues Furar melhor E vai lá Organizar o espaço E quando o espaço Estiver Pronto Pronto Exato Chame os outros Sim sim Que vão para lá Então é nesta linha Que eu estou aqui A falar sobre A nossa dupla Há muita gente Que sempre que me vê Na televisão Pensa sempre Que tem um pico lá Será que não foi Aquela história Que o grande Feng contou Aqui que aparece Um dá 30 mil E depois E depois o outro Não foi Não se trata Nada disso Não se trata Não se trata Nada disso Ok ok Muito obrigado Foi algo que nós sentamos Decidimos que nós podíamos Puxar dessa forma Sim sim Uma vez que ele tem Tempo inteiro Entendes Para dedicar-se A música Exato E por que é que ele não avança Por que é que não vai aproveitar Do seu talento Exato Se o Feng Escolheu a música E mais outras coisas Mais outras coisas Então eu não posso Prender a outra parte Não é fácil então Gerir a música Com outras ocupações Exatamente isso Não é nada fácil Então já entende um pouco A minha vida Já entende um pouco A minha vida Há que perceber isso Há que perceber isso Nós às vezes Traçamos uma linha E dizemos já Vamos andar assim E o vento bate Desvia a linha Para outro extremo Então é desesperar isso E acredito que um dia Desse também tu voltas Exato Acredito Quero acreditar Quero acreditar Então As críticas Para o tema de hoje As dificuldades Que os nossos artistas Encaram para poder Promover os seus trabalhos Quais são pelo menos Duas críticas Que o Feng Pôde deixar ficar aqui Para os nossos Espectadores e internautas E lhe cedarem De alguma forma Para que não passem Pela mesma situação Bom Eu primeiro A condição Primária Que eu sempre coloco Lá É o sentido De organização O artista tem que estar Organizado Organização Organização Em que sentido Eu não posso olhar Para o João E dizer que eu quero ser Como o João Entendes Enquanto que As estratégias Que o João Usou São totalmente diferentes Das que eu vou usar Entendes É preciso Adiar Saber adiar As coisas Adiar Saber adiar Se hoje Por exemplo O João Filma Com o DJ Marcel Entendes Não significa Que o Feng Também vai ter A mesma capacidade De filmar Com o próprio Entendes É preciso Que o Feng Sente Olhe para si E diga Ok O meu plano Para eu poder filmar Com esta pessoa Aqui Eu tenho que Estender Até Este prazo Entendes É aí onde Reside a qualidade Das coisas Porque correr Não é chegar Correr não é chegar É preciso Olhar para esses aspectos Esta é uma das primeiras Críticas Que eu coloco Para toda gente Que quer Se entrar no mercado Quer entrar no mercado Então tem que ter em conta Esses aspectos Sim Outro ponto É A pessoa Não Como é que Puser Quando Pretende se entrar No mercado Começar A eliminar Certos Alicestes Que podem lhe pôr A suportar A sua carreira Vou dar um exemplo Concreto Alguém sabe Que é carpinteiro Entende De natureza Ele faz Portas Faz isto Mais aquilo Exato Tem a oportunidade De gravar uma música Grava uma música Grava um vídeo E deixa de ser carpinteiro Ok Entende Quero seguir Um caminho Que ainda Está cheio de desafios De desafios Entende Não quero entrar Na questão Que se fala Tipo Moçambique Não se vive de música Isto mais aquilo Não quero tocar Essa parte Mas quero olhar Para questões De organização Como pessoa E como artista Eu não vou deixar De ser carpinteiro Entende Porque eu iniciei Uma partida Entende Que eu acho Que vai me dar Dinheiro No futuro Entende Eu penso Da seguinte forma As coisas Devem ser Win-win Estou a fazer Algo agora Tem que sortir Um efeito Entende Tem que ganhar Alguma coisa E esse efeito É que vai me dar Mais força De eu continuar A desenvolver As minhas atividades Agora Se é um sítio Que ainda Precisa De investir É preciso respirar Busca Aquele lado De carpinteiro De pedreiro Entende Alimenta A sua família Tens 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 que te alimentar Também Entende Tens que vestir Bem Saber ser Estar E o que resta Podes investir Ali na música Para poder Te posicionar Porque a humanas Lazy Não vai ficar feliz Eu chegar aqui De qualquer maneira Porque a música Chegar aqui É suar Sem aplicar nada Como São situações Que se fazem Se sentir Tristes Situações tristes Realmente Situações tristes Que já Estão aí A acontecer Então É preciso A pessoa Que se organize Saiba Ser Estar Prepare-se Olhar Para o seu talento E saber Balançar Isto é meu talento Isto é minha Profissão Eu tenho que preparar A minha profissão Para alimentar O meu talento E no meu talento Estou a amortizar Um dia desse Isto vai me dar Um bolo grande Onde eu vou Sentar E dizer Agora posso viver Da música E acabou Bom filho De pensamento Gostei mesmo Da tua opinião Das tuas críticas Foram super 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 essenciais Por já Quero te convidá-lo A deixar ficar aqui Mais uma atuação Mais música Do nosso convidado Fê Guimbatola E até já Vem O bandido Já mandei Milhões de cartas E cartas Sonho de ferir Já mandei meus pais E chefes do bairro Só lhes correr Já tentei sentar E conversar Mas só me correram Mas só me correram Eu não sei Vossos olhos não vêem Que eu amo a vossa filha Eu não sei Que vossos olhos não vêem Não Eu não sei Vossos olhos não vêem Que eu amo a vossa filha Eu não sei São milhões de trinhões Que pedem pela vossa filha Mas onde é que eu Eu vou tirar São milhões de trinhões São milhões de trinhões Que pedem pela vossa filha Mas onde é que eu Eu vou tirar Ei Ei Pai Por favor E tem Minha vossa filha Me facilita Eu amo a vossa filha Por favor E tem Minha vossa filha A vossa tradição Está a pesar-me Amor Do Tio João Já sabe Do Tia Maria Já sabe Que Que não tenho nada Pra dar Pra além do amor Aceita esse moço Em nome do nosso amor Da vossa filha Eu vou cuidar Eu vou tratar Eu vou amar Ei Eu Eu já tô pronto Pra viver Eu tô Gênio Pra lhe sumir São milhões de trinhões Que pedem pela vossa filha Mas onde é que eu Eu vou tirar São milhões de trinhões Que pedem pela vossa filha Mas onde é que eu Eu vou tirar Ei Vai Por favor De meu Vossa filha Fazer Eu amo a vossa filha Por favor De meu Vossa filha A vossa tradição Está a pesar-me E que pedem pela vossa filha Facilite eu amo a 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 vossa filha A vossa tradição está a pesar-me A vossa filha A vossa tradição está a pesar-me A vossa tradição está a pesar-me Ai, 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 ai Será que liberou a... O que fez o pai nesta música? Ai, 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 ai Deu tudo certo, não é? Teve ou fui feliz nesta música? É assim, nós às vezes cantamos histórias dos outros. Dos outros, não é a experiência própria, né? Realmente, mas belíssima música. As técnicas vocais que tem, de onde é que surgiram? Bom, eu acho que é uma inspiração nata. Apesar das pessoas, quando tu, por exemplo, cantas, depois que tentam confundir. Parece sim, parece o quê? Mas eu já fiz um estúdio que eu percebi que nós moçambicanos gostamos muito de comparar as vozes. Por quê? Porque somos fãs de um determinado artista, somos fãs de uma determinada cultura. E quando a música é boa, às vezes tentamos puxar... Exato. Nunca considerámos algo nosso, sempre comparámos com outro. Há sempre empréstimos. Exato, sempre empréstimos. Nós temos essa cultura. Exato. Não, epá, manas nesse canta como este. Exato, exato. Isto, quando a música é boa. Quando a música é boa, ok. Agora, quando tu apresentas-te mal e tudo mais, é mais um João. Vê um meme nas redes sociais. Faça uma música bonita. Sim, sempre haverá uma comparação. Eu digo uma coisa, tu és produtor, tu percebes isso. Sim, sim. Nós temos uma produção, um material de master padronizado. Sim, sim, sim. Entende? É comum, entende? Eu usar mesmo os efeitos que o João usa, entende? Isso é comum. Então, ninguém canta como outra pessoa. Entende? Os efeitos é que nos unificam. Concordo. E chegamos ao ponto de parecer-se um pouco. Exato. É por isso que eu recebi algumas críticas, no início, quando eu estava a começar. Exato. Mas como é que é? Tu cantas como esse gajo? Com quem comparavam-te? Perdão? Com quem comparavam-te? Não? Eu quero saber mesmo. Porque a tua voz não surge assim várias comparações na minha cabeça. É, sim. É aquilo que eu sempre digo. As pessoas tentam igualar. Ouvem uma coisa e depois dizem. É, não. Este é que está mais para isto. Exato. Sofriam muitas críticas. Ah, não. Tu cantas como o Cefe. Entende? Isso porque, por causa da primeira música que eu cantei com o Celso Notício e o Cido que é Tota Queredo. Exato, exato. Então as pessoas confundiam muito ali. É, pá. Cefe, Cefe, Cefe está a cantar isto. Enquanto que não. Mas que bom provar-se que pelo menos brincas lá, que é o campo harmônico. Exatamente. Exatamente isso. Então, tenho uma voz que eu me sinto à vontade e canto à vontade. Não preciso de... Não sai com dores. Com dores sem nada. Nas cordas vocais. Preciso cantar durante uma noite toda sem nenhum problema. Uau, uau. Parabéns. Tirando, se calhar, problemas... Parabéns. Desgaste vocal às vezes, né? Sim, sim, sim. Mas eu estou tão à vontade com essa voz. É minha voz. E... É mesmo isso. É. Pois é, grande feng. Quero convidá-lo agora e nesse exato momento a puxar aqui a primeira questão do nosso pote dourado. É daqui onde saem as nossas questões picantes. Seja bem-vindo e ao seu disposto. Não estão viciados, é? Não, 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 não. Não estão. Depois aqui eu tenho que pedir a minha produção para sempre que sair uma questão a gente deixa ela de fora para sempre. Vamos sempre estando abastecendo para não cairmos na repetição das questões. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui a tremer. Estou aqui. 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 lê mesmo ao público e depois deixa ficar a sua resposta. Vamos fazer. O que diz a questão? Já te chamaram de feio? Estou aqui. 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 Ok. Dentro de uma relação. Entende? Um. Há sempre qualidades. covem. Entende? Então, quando tu terminas uma relação, é para tu recebes tantos nomes, é isto, mas aquilo, é aí onde eu fico tranquilo e digo, ok, eu sou um mutante, às vezes sou feio, às vezes sou bonito, há muita mudança, é uma mutação enorme, então, já, 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 me chamaram de feio, mas nem levei a feio, porque eu sabia, e me conheço. Do ponto de vista, para as pessoas que costumam chamar as outras de feio, e esse caráter, como é que analisa? Não, às vezes, às vezes, nem trata-se de... de um caráter, de... como é que o Zé... nem trata-se de uma profundidade, em termos de ofensa, entende? Mas é aquela coisa, existem palavras que ficam sólidas, não é? Sólidas, simplesmente, saem, exato. Sou feio, sou preto, enquanto tu tens claro, ou outra coisa. Gostei da tua resposta, realmente, e serve mesmo de alguma coisa, para poder, aí, elucidar o pessoal, de que não, 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 não podem fazer isso, mas não podem levar também a peito. Claro, não podem, não podem levar a peito. Exatamente, muito obrigado. Vamos ao encontro da sua segunda questão. São três questões. Aí está, a segunda questão, e pode ler, mesmo mentalmente, se quiser, pode ler ao público. Acho que aqui, é uma pedrinha, estão montando o meu sapato. Ai, 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 ai. Ei, não estou a perceber aqui. Ok. Qual é o... Deixa-me ajudar-te. Qual é o artista com melhores vídeos de Moz? Ai, 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 ai. O artista que tem os melhores vídeos de Moz. Melhores vídeos de Moz. É Moçambique. Bom, é difícil, é difícil. Entendo, entendo, entendo. Mas, em que, 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 em que concerne, por exemplo, esta classificação. Boa qualidade, de imagem, bom conteúdo, boas modelos, tudo aquilo que realmente reúne todos os atributos para poder se tornar um bom vídeo. Bom, atualmente, vou aqui falar, por exemplo, do Mr. Paul. Uau! Bom, é um artista que admiro muito ele, né? Sim, sim. Pela entrega. Eu vi a Beyoncé quando tu disseste, Mr. Paul, ele só se levantou a cabeça, eu já sabia, eu já sabia. Não, mas é assim, não estou pela maioria, né? Não, não, nem. É mesmo verdade. É verdade, sim. Ele tem mais vídeos, está filmando muito e está com vídeos com qualidade. Muita qualidade. Não vamos tirar o mérito. Ele está com bons vídeos. Exato. Agora, existem outros também que seguem ele, mas temos que colocar, é... Dar o César, aquele que é de César. Que é de César, exatamente isso, sim. Muito obrigado pela sua resposta. Aí ficou a resposta. O artista com os videoclips mais tops é o Mr. Paul, de acordo com a voz do grande Fegma Tola. Fegma Tola, vou pedir para puxar a última questão picante. Acho que moro aqui. Ai, 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 as duas foram fáceis, né? É, mas ando com Deus também. Ando com Deus, né? Deus está comigo, me confere. Ai, 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 bom, bom. Benção, benção. É bom. Ei. O que diz a questão? O que será que diz a questão? Só espero que... Minha esposa, lá em casa... Estava pedindo nada, desligaram um pouco aí a brincadeira. Entenda a resposta. Entenda a resposta. Ok. Entenda, porque é uma resposta muito... Muito, muito, muito... Tem que ser verdadeira. Comprometedor. Cantora mais sexy, moça. Será que não vamos a um intervalo aí? Ou vamos estragar o lar? Vamos estragar ou vamos... Ok. Vamos ouvir a resposta. Não, não, não. Mas queremos ouvir a resposta. Queremos ouvir a resposta. Isto é uma batata. Qual é a cantora mais sexy no teu ponto de vista? Esta batata mais quente... Por isso, eu não esperava. Tenho que confessar. O que será? Vamos lá ver. Melissio Admos? Épa, desculpa. Rolinha. Lorena Iati. Marlene. Desculpa. Desculpa. Desculpa, Lloyd, né? Ah! Acredito que eu caímos lá. Lloyd, desculpa. Não estou lá. É? Não estou lá. Não estou a tentar nada. Não estou a tentar nada. Não estou a tentar nada. É a Biba. A Biba, a Biba. Realmente, ah... Desculpa, desculpa, cunhada. Realmente, tenho que concordar contigo, ah. A esposa. Deixa a ver a minha esposa. Não, não. Sem nenhum problema, cunhada. É só mesmo uma rubrica aqui, mesmo do pote dourado. E a gente já acabou de sair dele. Ah, mas a Biba, a Biba é... É excelente. Há boas músicas. Ok, não quero mais falar de mais nada. Desculpa, vamos chamar para uma reunião. Lá em casa, lá. Grande bem. Quero que eu me dava deixar de ficar aqui a sua última atuação. Antes disso, pode deixar de ficar aqui as últimas considerações. Beijos e abraços para quem vai deixar de ficar. É, bom. Quero, primeiramente, mandar um forte abraço. Venham a Facebook, todas as redes sociais, né? E um forte abraço para a minha esposa, meu filho, Axwed. Minha filha, Aníxia. Exato, exato. Ai, 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 vamos meter todos aqui, ó. Ai, do filho que não receberam, não, Magui. Mas são dois, só, né? São dois. São muitos. Ah, sendo uma tola. A atuação só na caixa e a teixa. Ok, aleluia. Sim, sim. Teus olhos, teus lábios, hipnotizam homens, eletricutam homens. Deus engana, é mesmo interessante, não afombra niúdos, putos, nuscos no amor. Teu beijo e quem tiver iletrico, isto me ativa, gritos, gritos, gritos de amor. Teu corpo tem vida mamacita, teu charme de fundos ressuscita. E se teu molho, ele vai o escalar que lhe mancharam. Eu moro por ti, vivo por ti, mamacita. Mamacita. Teu ringar é mesmo interessante, não afombra niúdos, putos, nuscos no amor. Teu beijo e quem tiver iletrico, isto me ativa, gritos, gritos, gritos de amor. Eu moro por ti, vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti. Tata, baby, tata, oh baby, tata, baby, baby, baby You're my valor, you're my valor You're my valor, you're my valor Tata, baby, you're my valor You're my valor, you're my valor You're my valor Eu, mamãe, não morrer Tá, 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 mas lembre de costar Tá, 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 mas lembre de costar Ai, 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 grande